Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito viu e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia da bolita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito viu e pouca letra Mais calma, Bob 13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia da bolita É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Ó, 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 isso é a batalha do ba... Pera, foi, mano. Ó, 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 isso é a batalha do milagre, junto com a DxD, o que cês querem ver? Sangue! Isso é a batalha da aldeia, junto com a BxD, o que cês querem ver? Sangue! Se eu gostei, me sinto, tá ligado, a rima é farta. Hoje eu te matou, a alma fica penada, tá ligado, passa. A rima que traçalha, a alma penada, fica vagando pela praça. Pode ir pra parceiro, é tipo no freestyle. Liufet é mubaluco, tá ligado, ali mubale, é desse jeito, meu parceiro, cê não tem essência. Referência, o Liufet acabando contigo na inteligência. Pega a visão, a rima é farta, vou disfarçar, ó, teu cabelo igual disfarça. Sua cara na porrada, vou te dando na pedrada sorrajada, rima de R.I.P. na rada lavada. Você tentou ganhar de mim na rima improvisada, só que o Liufet é pesado, só te dando na lavada. E aí, Gold Day? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Cadê a vibe, tio? Uou! 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 Ho 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 Se lhe o pump, se lhe o Uzi, me azime em seine Eu sou desde uma época antiga, nostalgia, eu sou lhe o Eni Rimando agora, fode pra não mandar bem Porque eu faço os vários hits, se lhe o pump é só o Gucci game Eu sou lhe o pump, tá ligado na rima minha no Otomec Eu sou lhe o pump, se ganha esquerda Tá de sacanagem, bateu de frente e morre E o fet tá pesado, eu tô honrando o meu corre Essa rima aí que cê mandou rimando na pole Que esse critique cê deu, tá mais para Dani Bregoli E mano, você vem com essa rima do Cusão Porque você vai apoiar rimando nessa sessão Dani L. Bregoli, parceiro que hoje eu tô no pique Você na MC, tá mais para uma beat High beat, high horse, na aguenta de coce E o fet tá atropela, trap, estator, é de Porsche Tanto faz no Red Porsche, mano, aqui eu vou no clima Porque nessa batalha, cê é bundão, é Dani Bonina Cusão, aqui eu tô até em Anguimô Essa aqui é Dani Bonina que vai entrar em Pânico Que Pânico é o quê? Parceiro no velório, e o fet Ei, 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 oh, oh, oh Falou de Dani Bonina, parceiro agora se atura MC que só balança a bunda Mais balesca, popozuda Você não aguentou no baque de freestyle É tipo Pânico na Band, hoje você cai Tipo Pânico na Band, aqui eu vou te falando Poderoso castiga nem rime em sério, eu te batizo ando Aqui nessa bunda, cê tá ligado já Porque da batalha logo sai satanás Sai, 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 sai Sai satanás daqui parceiro, mas é o crime, não é o creme Então sai demônio desse corpo que não te pertence Traz de sacanás na rima que conduz Você não fica nem bom nem com o milagre de Jesus Vamos pra essa batalha, família! Vamos lá, barulho para as rimas do coach! Lil Vete! Coach 2 a 1, certo! Palmas do Lil Vete!